Hoje o YouTube tá parecendo um campo de guerra, tá parecendo os Estados Unidos com o Iraque na época da guerra É tiro pra lá e pra cá pra sobreviver aqui na plataforma, então fazendo de tudo pra ganhar views também Hoje eu queria falar de dois canais aqui, Maria Oficial e Maritube O que que aconteceu? Por onde estão essas duas mulheres? Você tá curioso aí? Quer ver, saber, quer saber dessas duas? Então prepara pra ver e assistir esse vídeo Eu sou o Eduardo Faria, bem-vindo ao canal do Fadiga na América Começando pela nossa querida guerreira Maria Oficial Que montou seu canal lá em 2017, 2018 Ela abriu seu canal fazendo lá algumas culinárias Algumas receitas, mostrando algumas... Como é que fala? Adereço aqui, mostrando algumas coisas aqui dentro de casa Fazendo algumas lives, que nessa época não precisava de ter mil inscritos Nem tantas horas pra estar fazendo live no YouTube E ela começou a fazer aquela famosinha live Ok, duas pessoas, três pessoas na live Eu era inclusive um moderador Aí Maria teve uma brilhante ideia Gente, e se nós introduzir a pornografia aqui no YouTube? O que será? E ela começou a mostrar umas coisinhas ali Apagar de xerequinha aqui Parar de bombulir Parar de tetinha ali Apagar de tetinha ali, como dizer? Do dia pra noite Maria Oficial BAM! Que nem uma bomba do Iraque Bomba no YouTube Milhares de homens vê e deseja Maria e YouTube Maria e YouTube não Maria Oficial, desculpa Então, por onde anda? Todo mundo que sabe por onde O que aconteceu com Maria Oficial? Depois de perder a monetização do canal Ela até abriu outros canais Pra ver pra conversar, ver se valia a pena E ela acabou mudando o nome do canal Porque como ela perdeu a monetização Tava ganhando dinheiro Deixou de ganhar dinheiro Hoje ela não tá ganhando mais dinheiro Maria Oficial simplesmente abandonou O antigo canal E continua com um novo canal chamado Não sei se eu posso dizer Não vou dizer o nome do canal Se vocês estão interessados Procura lá no link Ou se não, deixa nos comentários aqui embaixo Quer saber qual o novo canal Maria Oficial É como eu falei pra vocês Hoje a internet é um campo minado Tá parecendo o Afeganistão Ou o antigo Iraque Com muitas bombas E tudo explodindo pra tudo quanto é lado E conteúdo pra tudo quanto é lado Então essa pessoa que eu vou falar agora pra vocês Ela teve um canal também Ela fazia aquela receita Amassava bolinho ali E esse canal não tava dando nada por nada Então resolveu fazer conteúdo pra adulto Ela chama Maritube E também teve o canal monetizado Ganhou alguma coisa Não sei quantos lá Teve alguns seguidores Teve bastante views Teve lá mais de 100, 200 mil views E cada vídeo que postava E YouTube também resolveu Tesourar e tirar a monetização desses canais E hoje Ela também mudou de canal Ela acabou mudando de nome Se vocês estão querendo descobrir Vocês vão ter que procurar E descobrir que eu não vou falar também E assim acontece com todos esses canais Que tinham conteúdos pra adultos E hoje Perderam a monetização E hoje estão Passando por momentos difíceis Não sabem Tipo assim O que fazer mais Não sabem Não tem mais conteúdo Não tinha tantos conteúdos pra falar Ou faxina Que muitos desses vídeos Não estão dando Dá visu pra quem já tem seu nome no YouTube Tem muita gente que não tem seu nome Pra conseguir esse espaço É um pouquinho difícil Tem que trabalhar muito E muito em cima Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Espero que vocês Compartilhem Espero que vocês Apreciem esse vídeo Se gostou Já sabe Deixa o like Se não gostou Tá aí A escolha de vocês Pode deixar o famoso dislike Também não importa E bem-vindo ao canal do Fadiga E bem-vindo ao canal do Fadiga